Oi pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no canal da Schuster, pra quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui da Schuster Papelaria e bora stalkear 4 pedidos super fofinhos que estão saindo aqui na nossa loja online. Então vem comigo conferir. Primeiro pedido que eu quero mostrar pra vocês é um pedido super infantil e lembrando vocês que a gente tá na quinzena do livro, então eles estão com 20% de desconto à vista ou 15% a prazo. Então tem esse livrinho aqui muito fofo, já mostrei aqui no canal pra vocês, deixa eu abrir pra mostrar de novo. Ele é um livrinho de colorir, como se fosse aquarela, e o legal é que em cada folhinha dele já vem aqui na parte de baixo as cores, então é só molhar o pincelzinho na água e ir passando no desenho. Bem diferentão tem esse livrinho. Temos aqui um mais legal ainda que é o pintura com os dedinhos, isso aqui é uma carimbeira, cada uma dessas cores tem tinta correspondente à cor do carimbinho, e a ideia é que você faça todos os desenhos com as digitais. Então você vai pegar aqui, passar a tinta e vai fazendo as atividades conforme tem aqui no nosso livrinho. Além disso, também tem aqui no pedido slime e esse livro super legal que tem um cenário 3D dentro dele. Conforme você vai folheando ele, vocês conseguem observar que tem alguns detalhes aqui que vocês conseguem destacar. Então a ideia é que no final do livro você monte o cenário 3D no fundo do mar. Pelo jeito, quem comprou esse pedido ama folhas super decoradas de fichar ou caderno argolado, não sei pra qual vai ser a utilidade. Pra vocês verem que legal, esses cinco modelinhos aqui possuem folhas super decoradas, já o da Capricho são folhas tradicionais. O da Capricho tem a cartela de adesivos aqui e as folhas mais básicas, já esses outros aqui, olha como que são. O do Snoop, cartaz de adesivos do Snoop, e a folhinha aqui toda decoradinha com detalhes da linha do Snoop. O do Poo é um dos meus preferidos, também tem a cartela aqui de adesivos do Poo, e a folhinha dele, ela tem uma coloração meio laranjada, bem bonita, e detalhes também aqui do Poo. O da linha Happy conta com folhas coloridas, então tem folha amarela, azul, rosa e verdinha, pra você utilizar seja no seu fichário colegial ou no seu caderno argolado colegial. Tem a linha também Perfect Cats, super fofinha, quem é uma gato, deve conhecer essa linha. Tem aqui cartel de adesivos, tem diversas patinhas de adesivinhos muito fofas. E aqui a folhinha, na parte onde tem as pautas, que são as linhas, né, é mais branquinho. Já nas laterais tem detalhes no verde, e olha que fofura. E pra finalizar, a linha Loveland, que é uma linha mais assim de animais da floresta. Tem aqui a cartel de adesivos, seguindo a temática, e olha a folha, um verdinho super delicado, raposinha, porco espinho. Aqui mais alguns detalhes, que deixam a folha super fofa. E pra finalizar o pedido, esse kit muito legal, de caneta em gel, a linha BPX. Pra quem é fã de caderno inteligente, também tá saindo aqui um pedido com caderno inteligente. Esse aqui é o Aurora. Ele tem um estilo mais marmorizado, puxando pra um rosa, roxo, bem lindão. Esse aqui é o tamanho grande. E estão aproveitando aqui pra levar duas opções de refil. O Rainbow pautado. E esse aqui é a linha Candy, que tem folhas rosas, lilás, um azul clarinho, um verdinho. E a pauta é branca, bem linda. E pra completar o pedido, um kitzão aqui, de canetas da Estabilo. Marca texto, na verdade, que é a Estabilo Boss. E o nosso último pedido, é um pedido recheado de fofuras. Esse aqui, na verdade, muitas vezes não dá pra perceber o que é. Parece uma mini mochila, mas na verdade, é um estojo no formato de mochila. Bem legal, tem seis opções disponíveis. No pedido ainda tem lápis de cor. Temos aqui um kit de caneta com a pontinha bem fininha, que é fine liner. Esse kit de régua, stencil, pra fazer muita coisa com esse kit. Marca texto no formato de coraçãozinho. Lapiseira infinita, borracha e até agendinha com glitter. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like e conta aqui pra mim nos comentários qual que é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal.